O adultério sempre foi permitido bíblicamente, o caso de Sara e de Jardias de Vasconcelos. Sara, mulher bonita, sensual, casada com Abraão, com a qual teve Isaac como filho. O que é importante ressaltar, que Sara, durante a sua juventude, como mulher casada, foi amante do faraó do Egito. Abraão facilitava a vida da esposa em suas traições com o faraó, orientando a mulher mentir como se fosse irmã e não esposa, como justificativa de preservar a sua própria vida. Tal proposição não corresponde à verdade, pois, historicamente, quando o faraó desejava alguma mulher casada, simplesmente tomava como amante. Portanto, preservava a vida do marido, com o objetivo de devolver a amante, quando perdesse o interesse sexual. Qual a realidade a respeito da história de Sara? A Abraão consentiu o adultério em troca de privilégios. O faraó deu a Abraão muita riqueza, ovelhas, bois, jumentos, camelos, escravos e escravas. Qual é o significado do relato bíblico? Abraão ficou rico, permitindo a prática da prostituição. Posteriormente, Abraão teve dois filhos. Um deles, um deles, de um suposto caso com a escrava Agar, Ismael, o segundo filho, teria sido com a própria Sara. Porém, os faraós não deixavam suas amantes transarem com seus respectivos maridos. Na verdade, do ponto de vista histórico, muito difícil saber se os filhos de Abraão são de fato dele mesmo ou do faraó. A justificativa do filho de Abraão com a escrava. Há certa desconfiança de ser o suposto filho com a referida, filho da Sara com o rei. Portanto, do mesmo modo, ser também o segundo filho, Isaac. A história do ponto de vista bíblico inicia com Abraão, a sua descendência, através de Isaac, no nascimento de dois povos. Os árabes, descendentes de Ismael e os judeus de Isaac. Entretanto, a dificuldade de saber se os filhos são realmente de Abraão, uma vez que sua esposa jovem e bonita vivia como amante do faraó. E não era permitido transar com Abraão. O motivo pelo qual inventaram a lenda que Sara era infértil e só teve Isaac como filho quando era velha e por milagre de Deus. Posteriormente, ficou definido como pecado capital ou adultério, prática condenável ao inferno. A história do povo de Deus não se sabe ao certo se Isaac é realmente filho de Abraão ou do faraó. A invenção da gravidez de Sara tardiamente não se fundamenta geneticamente. A Bíblia é cheia de mitos e lendas para justificar coisas injustificáveis. De qualquer modo, Abraão ficou rico, permitindo a prostituição da esposa com o rei egípcio. Hoje, a moralidade dos movimentos pentecostais a respeito da condenação das práticas sexuais, como condenação bíblica, quando eram permitidas. E de jardias de Vasconcelos. E de jardias de Vasconcelos. E de jardias de Vasconcelos. Obrigado.